Pra mim, ser mãe é ser porto seguro, é ser base, é ser espelho, é ser inspiração. Eu acho que eu sou a mãe encorajadora. Eu sou daquela que quando ele cai, fala, levanta, você consegue, sabe? Ai, eu sou protetora. Calmaria em pessoa, mas se mexer com meu filho, já não vai ver mais isso em mim. Olha, ser mãe é maravilhoso, gente, mas é muita responsabilidade. É uma coisa que é minha, eu amo ser mãe, amo a maternidade, mesmo com todos os obstáculos que eu já enfrentei assim, nada me dá mais alegria do que ser mãe. Nossa, é difícil você ter que dar atenção pra quatro filhos, é muito difícil. Tem que ter todo o amor, todo o carinho, toda a paciência. Ser mãe pra mim é maravilhoso e meu filho foi uma escolha minha, né? Eu não sabia que me trariam tantas dificuldades, também não imaginaria que me traria tantas alegrias. Não vou negar que é cansativo, né? Mas assim, vale a pena cada esforço, cada noite mal dormida. O Bernardo é uma bênção na minha vida. Se você não se recorda da infância que você teve, o filho que você tem agora pode voltar um pouquinho a sua. Ser mãe é muito bom, maravilhoso, mas existem muitos desafios. Aconteceu de eu descobrir a gestação do Lucas, eu já tava com cinco meses de gravidez. E eu descobri, ó, você vai ser mãe, é um menino e pronto, acabou, vai pra casa e se vira. E eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Eu não sei ser mãe. Quando você é engravida pela primeira vez, você tem medo de tudo, né? Você tem pânico de tudo, você fica muito insegura, muito receosa. Eu me achava muito imatura pra fazer tudo aquilo, né? Eu tava entrando num universo totalmente diferente, né? Que ser mãe, nossa, eu tô ali, eu tenho que prestar conta pra aquela vida que foi colocada pra mim. Então eu tenho que fazer o meu melhor, sempre pensei assim. Desde o primeiro momento que eu, pra mim, que eu descobri que eu ia ser mãe, eu tinha medo de, ai, não vou conseguir amamentar meu filho. E eu acho assim que é tudo um processo, né? Tem mãe que realmente não consegue, tem mãe que não tem leite, enfim. Eu fui bem tranquila, deixei as coisas fluírem, graças a Deus consegui, tô só no peito exclusivo. No começo, eu, foi bem difícil, eu tive febre, mas, é, graças a Deus, eu consegui amamentar ele até um ano e sete meses. Na primeira gravidez eu amamentei, já tive dificuldade. Aí na segunda eu já não tive tanto. Do terceiro, que é o meu filho Anza, eu já sofri demais, porque ele rachou, empedrou. Aí, dessa quarta filha aqui, ela continua no peito ainda, só que eu tô sofrendo, porque ela precisa de um complemento, não pega mamadeira, não pega chupeta, então, só tem que ficar no peito. Então eu tô sofrendo mais dela do que o dos outros também. Era milhões de vezes acordando no meio da madrugada, porque tinha que amamentar, amamentar, amamentar. Tive machite, febre, meu bico sangrava muito, assim, amamentei os dois exclusivamente até os dez meses, então, é um trabalho bem difícil. Eu sofri muito quando o assunto era amamentação. Meu seio rachou, sangrou, e eu quase desisti, mas não desisti, porque sabia que aquilo era vida pro meu filho. A gente recebe um bebê que não vem com o manual, a gente não sabe como lidar com aquela nova vidinha. E é normal, às vezes, a mulher se sentir triste, é um momento muito íntimo nosso da amamentação. É um vínculo que você vai criando e que, quando para, você fala, e agora? Sabe, você acha que vai se sentir menos mãe, talvez, assim, não sei. Eu tinha medo de não estar conectada igual a gente, quando ele pegava o meu peito, assim, sabe? E foi, assim, um processo bem difícil, mas eu consegui. E, para mim, assim, depois eu fiquei, meu Deus, ele não vai mais uma má. Mas, mas depois foi passando e eu vi que precisava, sabe? Porque eu estava me sentindo mal e ele também. Eu não dormia, ele também não dormia. Assim, eu já ficava estressada. Então, eu precisava de estar bem também, sabe? Eu tive que fazer um todo cuidado psicológico, porque eu tinha certeza, então, os meus médicos, que eu ia entrar numa depressão pós-parto, porque eu achava que eu não ia dar conta. Na minha primeira gravidez, eu tive a minha filha com 17 anos. Então, eu tive que abandonar meus estudos. Mas, graças a Deus, meus filhos estão ainda em boas mãos. Eu cuido, sem depender de ninguém. Eu tenho que ser mãe, tenho que ser pai, tenho que ser professora. Tem que ser sério, a gente tem que levar tudo muito a sério. Depois do meu parto, eu tive um problema hormonal de acne. E eu acho que isso também me deixou com depressão, sabe? Porque o meu rosto estourou muita acne e eu não tinha vontade de fazer nada, porque foi muito feio, sabe? A minha primeira gestação, o pós-parto foi super tranquilo. A segunda, eu já tive muita dificuldade. Eu fiquei com uma autoestima muito baixa, eu me sentia feia. Muitas mulheres se cobram dessa questão de corpo, de estética. Eu sempre procurei não me cobrar tanto. Então, assim, desde o primeiro momento que eu fui na minha consulta com a médica, eu falei, olha, eu posso treinar gestação? Consegui treinar, não fiz nada pesado, nada pensando em estética, sempre pensando em saúde. E eu acho que as mães têm que pensar nisso. Primeiro lugar é a saúde do filho, né? Estou muito feliz de estar com saúde, de estar podendo usufruir dessa maternidade, respeitando as fases, respeitando o meu fôlego, minha mudança de peso. Por isso que eu comecei a nadar. Na piscina eu sou muito mais leve do que fora dela. Eu falo, para dormir de lado, parece que eu estou virando um caminhão. Na piscina eu me sinto leve, me sinto ágil. E isso tem sido muito legal. Depois que a gente se é mãe, a gente cuida dos filhos. Por último, a gente cuida da nossa aparência, a gente cuida do nosso bem-estar. Eu não sou mais prioridade. Com certeza são os meus filhos. Quando eu não tinha filho, eu era sempre meu primeiro lugar. Se eu via uma roupa, eu comprava e pronto. Hoje em dia, eu sempre vou adicionar no carrinho da compra online para eles. E se der, é para mim. Eu gastava todo o meu dinheiro exclusivamente comigo. Agora não. Agora já foi transferido para a educação dele, para a melhoria de alguma forma da vida dele. Eu acho que o maior dos problemas é quando falta para eles. Aí me dói. Tudo na minha rotina, na minha vida, são eles em primeiro lugar. As coisas deles que eu tenho que fazer primeiro. Se um fica doente, se eu tenho milhões de coisas para fazer, eu desmarco. Normalmente, de 24 horas por dia, eu devo cuidar de mim meia hora. Ou, às vezes, nem meia hora. Falta bastante. Mas não tem problema, não. Eu não tenho quase tempo para cuidar de mim. Mas eu espero e acredito que a gente está fazendo do jeito certo, da maneira certa. E que lá na frente a gente vai colher bons frutos por esse esforço. Eu sempre batalhei muito. Tanto que teve uma época que eu trabalhei como porteira de prédio. Rolou uma emoção aqui, gente. Mas, assim, porque na época não era bolsista integral. Mas eu queria dar o melhor para eles. Vou chegar lá. E aí, o que eu fiz? Eu, na verdade, eu trabalhava. Dia sim, dia não, seria o período que eu teria que descansar. E, no entanto, eu não descansava. Eu fazia faxina no prédio todo. Eu era até ali na Voluntários da Pátria, no 266. E aí, as pessoas que me viam, elas falavam, você não descansa? Eu falei, é, um dia eu vou descansar. Porque a minha prioridade maior é fazer os meus filhos ficarem bem. Porque, na verdade, nossos filhos não pedem para vir ao mundo. Então, se a gente colocou eles no mundo, a gente tem que fazer o melhor por eles quanto mãe. Entendeu? O sacrifício que a gente tem que fazer para poder manter eles de pé é muito grande. Então, assim, que todas as mães possam valorizar os seus filhos. Porque, na verdade, ninguém chega na nossa vida à toa. Hoje, o que a gente mais tem de precioso é o nosso tempo. E delegar o nosso tempo em funções corretas é desafiador. Mas eu acredito que a família precisa ser o nosso maior comprometimento. E aqui em casa, a gente tenta fazer isso na medida do possível. Os meninos nasceram na Alemanha. E foi uma opção minha. Porque eu falei, eu não quero ter nenhuma fase da nossa família que seja longe do Diego. E foi muito especial. E agora a Leticinha vai ser carioca. Eu espero também que ela nasça numa segunda-feira, numa folga. Para ele poder acompanhar. Quando eu descobri a minha gravidez do Natan, a minha filha tinha 11 meses. Então, foi um choque para a gente. Quando o meu filho nasceu, ela tinha um ano e seis meses. Então, assim, foi uma adaptação bem difícil. Meu marido teve que ficar muito mais presente com ela. Eu o admiro. Porque se ele chega de madrugada, no dia seguinte, tipo, 8 horas da manhã, minha filha tem fono. É ele que leva. Minha filha tem escola. É ele que leva. Assim, ele é muito participativo. Quando ele consegue buscar, ele busca. Quando ele consegue deixar, ele deixa. Ele brinca muito. Minha filha, assim, é completamente louca, apaixonada por ele. Graças a Deus, assim, eu acho que tudo tem um momento certo, né? E a gente teve o Bernardo bem nas férias dele. Então, assim, ele participou demais. Desde a primeira noite no hospital, minha mãe até brigou, falou assim, deixa eu ficar. Você não vai saber como que é cuidar. E ele falou, não, eu vou, eu quero ser participativo, eu quero estar com meu filho. E foi muito legal, porque, assim, desde a primeira troca de fralda, como eu fiz cesárea, eu não podia me movimentar. Então, ele que trocou e ele falava, como é que é agora? E aí, ele aprendeu ali, na hora, né? No começo era bem difícil, porque eu achava que eu tinha que dar atenção só para o meu filho, né? Só para ele. E o Bruno também achava que eu brezava de passar mais tempo com o Lorenzo do que focar em outras coisas. Mas, depois que ele fez um ano, assim, a gente começou a abrir a mente, sabe? Que a gente precisava de ter um tempo para nós dois. Eu também precisava ter o meu tempo, porque, até então, eu não sabia, depois que eu tive o Lorenzo, eu não sabia que eu estava numa fase de depressão pós-parto. Eu sou uma mãe que gosta de jogar bola. Às vezes, eu estou aqui no campo jogando com os meninos. E, às vezes, põe um limite nas coisas que a gente tem para colocar na hora certa, colocando os horários nas coisas que tem que fazer. Há momentos em que eu sou, digamos, que uma mãe bacanérrima, eu tento ser, né? O tempo inteiro. Só que eu acho que, às vezes, o não precisa existir. Eles devem me achar chata, a berça nesse momento, mas eu sei que é importante também, né? Esse era um desafio que eu tinha, desde que eu descobri que ia ser mãe. Você saber educar a criança, né? Como que você vai educar, ainda mais no mundo de hoje. Sempre quando eles fazem mais alguma malcriação, alguma coisa assim, eu pegar, conversar com eles, ensinar que não é assim. Fui criada, assim, conversando, sendo exemplo dentro de casa. Muitas das vezes, quando eu vou corrigi-lo, porque a criança precisa ser corrigida, eu fico triste, achando que fui muito rígida. Mas aí, depois, eu acabo conversando com ele, aí ele entende o meu lado. Então, ele não é só meu filho. Ele é meu filho, meu amigo e meu parceiro. Eu gosto muito de dar tempo de qualidade individual pra cada filho. Eu acho muito importante. Como foi seu dia? O que você tá sentindo? Você quer conversar com a mamãe? O educar, saber lidar com cada fase de cada filho. No meu caso, eu com filhos em diferentes idades. Personalidades totalmente diferentes. Então, pra mim, esse é o maior desafio. A única coisa de bom que a gente pode deixar é a educação, que é uma coisa que a gente vai dar e ninguém nunca vai poder tirar. Eu acho que é a parte mais, assim, desafiadora. Ainda mais esse período agora de aula online, que acho que eu ganhei uns 15 cabelos brancos. É bem complicado. Como eu tive que abandonar meus estudos, eu não sei exatamente da educação que a escola dá pra eles. Então, o pouco que eu sei, eu tento passar pra eles. Mas, no momento, tá muito difícil. Muito. Não sei se eu tô conseguindo dar conta de um ensino de qualidade pro meu filho, porque eu não tenho muita experiência com isso. Fica o que você sente, porque mãe de primeira viagem vai ter muita gente querendo dar palpite, muita gente querendo falar faz desse jeito, faz de outro jeito, isso não é certo. No começo, eu ouvia daqui, eu ouvia dali e hoje, eu falo que hoje, assim, eu me blindo. Vai passando o tempo, você vai aprendendo, vai sabendo lidar com a situação. É um dia de cada vez que a gente vai conseguindo e uma hora a gente chega lá. E se não chegar, também tá tudo bem. A gente fica ansiosa, fica com medo e não é pra ser assim. Sua maternidade não é perfeita, nós não somos perfeitos. Tem seus altos e baixos, mas que tá tudo bem, que você pode errar, teu filho vai continuar te amando do mesmo jeito. Você vai continuar amando ele. Pra mim, eu acho que o maior desafio de ser mãe é o mundo lá fora, porque o mundo não pensa como uma mãe, ele não é bondoso como uma mãe, ele não protege como uma mãe. Então, eu acho que é o maior desafio, saber que em algum momento eles vão voar, eles vão sair daquela redominha de vidro ali. Essa é a maior preocupação da mãe, né? Mostrar a verdade, mostrar os caminhos e, assim, fazendo o melhor deles quanto o ser humano. Eu acredito que a gente precisa entender que a gente cria os filhos pro mundo, pra melhorar o mundo. Então, que os nossos filhos sejam ainda melhores do que nós. Dar amor ao próximo e ser alguém na vida. E ser mais além do que eu não pude ser, que é estudar, arrumar uma boa faculdade, um bom trabalho, pra ser alguém na vida e seguir o futuro que eles querem, pra realizar todos os sonhos que eles quiserem. Porque eu não pude, mas meus filhos estão aí pra realizar por mim. Eu acho que o amor é o sentimento mais sublime, porque ele não divide, ele se multiplica. A gente é uma família meio que moderna, né? O meu marido cria meu filho e eu crio o filho do meu marido. Mas, ao mesmo tempo, os dois são filhos dos dois. Eles se têm mesmo como irmão. É até salvo no celular isso, irmão do Lucas, irmão do Vanderson. O meu propósito aqui na Terra é ser mãe, é ensinar os meus filhos a fazer a diferença aqui na Terra. Tem uma coisa que eu sempre digo muito lá em casa, que é independente de qualquer coisa, eu não deixo de forma alguma eles mentirem. Então, acho que a gente já começa pelo básico assim, entendeu? Por mais que você tenha feito uma besteira imensa, me conta a verdade. A vida é assim, a gente tem que se virar, a gente tem que pegar as pequenas coisas que estão ao nosso alcance, as nossas pequenas oportunidades e aprender a se virar com o que a gente tem ao nosso alcance. Eu passo para os meus filhos que têm que ter educação, obedecer aos mais velhos, dar amor ao próximo. Não esquecer que a gente sempre depende um do outro, acho que essa pandemia está mostrando muito isso. Então é isso, amor ao próximo, respeito, honestidade, compaixão, acho que esses são os valores essenciais. Com a minha mãe eu aprendi muita coisa, principalmente em relação a pensar muito mais no próximo, a querer o mundo melhor para os meus filhos. Olha, o que a minha mãe me deu primeiramente foi a educação, graças a Deus, o amor. O que eu trouxe da maternidade da minha mãe foi a força, porque ela, e superação, porque ela superou tudo. Ela foi mãe muito nova, então ela superou crítica, foi em frente, sabe, e ela conseguiu cuidar, sabe, da gente, assim, criar pessoas boas, assim, mesmo com tanto obstáculo. Ah, minha mãe é incrível. E tudo que eu sou, assim, eu não sou como ela, mas eu devo a ela. E eu sempre falo para os meninos que se um dia eu for menos da metade da mãe que ela foi para mim, eu estou super bem com isso. A minha mãe, ela foi mãe muito nova, então eu costumo dizer que a gente é filha e irmã, sabe. Então, assim, é uma relação muito aberta, porque a vida fez com que fosse assim. A gente tem uma parceria, graças a Deus, porque se eu não tivesse ela para me ajudar, né, como eu sou mãe solteira, seria realmente muito difícil. Ela deixou essa frase que marcou muito. É, filha, eu sempre dei o maior amor do mundo para vocês, eu nunca deixei você sentir dor, então, assim, se ele tiver uma cólica, dá remédio, dá amor. Então, eu sempre aprendi com a minha mãe isso, é dar esse sentimento, né, para a criança, porque por mais que eles não entendam ainda, eles precisam sentir. Então, eu estou tentando dar todo esse amor que ela me deu. Eu só venci, porque eu sempre tive uma boa mãe, uma excelente mãe, eu acho que uma das melhores mães. E se eu for falar de mãe e não conseguir falar da pessoa mais importante da minha vida, que é assim, é essa mulher, a dona Uzenira, assim, foi, sempre foi, sempre vai ser tudo para mim. Ser mãe é o maior dom que Deus poderia ter me dado. Eu me vejo que eu nasci para ser mãe, eu descobri que eu tenho uma força dentro de mim que eu não imaginava que eu tivesse. Estar gerindo uma vida é um milagre e a gente precisa agradecer cada momento. Com a idade que os meus filhos têm hoje, eu sei que olhando para o passado, quando eles eram menores, eu cuidei bem. Por isso que estão aí, estão crescendo. O amor que a gente tem pelos nossos filhos é incondicional e ultrapassa barreira, ultrapassa limite, é o que dá força para a gente continuar seguindo. Meu filho é maravilhoso, muitas das vezes é ele que me bota para cima, é ele que me dá um apoio. E eu espero solidificar essa minha relação com ele até o resto das nossas vidas, porque para mim ser mãe é isso. Você pode aprender também com uma criança, um bebê, você aprende muito. E o meu amor, assim, eu não via, eu achava que eu amava, mas depois que eu me tornei mãe, eu vi o amor é incondicional, é avassalador e que faz você mudar, sabe? A gente gerou uma vida, a gente comportou o amor de nossas vidas dentro do nosso corpo. Então, eu acho que não tem marcas mais lindas na nossa vida do que isso. Então, eu acho que não tem marcas mais lindas na nossa vida do nosso corpo.